Olá, psicos! Cinnabá! Pois é, Cinnabá, cidade que aqui está um tanto diferenciada. Você pode dar uma olhada aqui e, olha, temos pedras. Só podemos tirá-la com strength ou será que não? Real, não sei. Mas aqui você vê que tem coisa diferente. E nosso time está exatamente assim. Pois é, nosso parede bacana, ele está com um level excelente. Nosso sombrio também está com um level excelente. Você pode notar que só os dois estão segurando o item, ou seja, Lucky Egg. Sim, vamos upar mais rápido. Agora sim, bora subir. A música dessa parte você percebe que está diferente, se liga só. Sim, a própria música da equipe Rocket. Agora, bora subir. Aqui eu já reboquei todo mundo, porém eu não estou usando Repel. Então, teremos alguma batalhazinha chata, mas nada que não possamos lidar. E agora, já chegando nesta partezinha aqui, que é um tanto interessante, que é quando a gente desce aqui, você vai ver algo um tanto peculiar. Que, no caso, é uma batalha. Não apenas uma batalha, é a batalha. Eis aquele, o próprio Ash Ketchum. E vamos começar a batalha contra ele. Será que vai ser fácil? Será que não? Enfim, toma e beleza. Caio com hit, já fiquei paralisado, já me ferrei. Um Thunderbolt aqui seria excelente, e sim, foi mesmo. Aqui também seria, e excelentíssimo. Pare de bacana, como sempre, dando aquela amassada braba. Vai solar paralisado. A partir daqui não vai dar bom. A partir daqui, ó, deu bom. Deu bom. Ah, aqui deu ruim. Aqui não tem condições. Não tem condições. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Deu. Ó, Ash Ketchum. Soladaço. Tranquilo. Conseguimos amassar ele. Só que paralisado a partir daqui, eu acho que não é uma boa escolha. Mas, tá aí, ó. Paralise Hill. E esse aqui é um cara um tanto diferenciado. Pois é, mano. Esse cara não era pra ele estar aqui. Então, eu creio que tenha, sim, uma diferença nesse jogo. Com ele aqui. Não sei. Mas, bora avançar. Vamos ver se vamos pegar o Strength ou algo semelhante. Se bem que eu acho que o Strength você não pega aqui, não, mano. Nas ilhas, é o Rock Smash. Mas o Strength pegamos de lá na cidade do Koga. Então, vamos ficar ligado. Porque é balana aqui. M14. Não creio que seja tão bom assim. E, ó. O Blizzard é bom, mas só quando você tá naquele campo. Eita, moleque. Eita. Top 10 frase inacabada. Mas agora o Kuro vai comer. Vamos ver aqui como que a gente vai lidar. Vamos começar amassando essa mina aqui. Jiu-pique. E, ó. Excelente. Muito bom. O Thunderbolt caiu também. Rapidão. Counter. Não. Não é necessário. Arcanine. Arcanine. Aqui eu vou cair. Aqui eu vou... Não cair. Olha isso, mano. Parede imortal. Parede imortal. Agora o Sombri. Esse Sombri chegou só pra finalizar. Bonito. Conta você. Ele tá falando muito sobre o Mil. E isso aqui é o quê? Secret Key. Secret Key. Beleza. Viemos aqui pra pegar o Secret Key. E ainda de quebra. Amassamos geral. E salvamos o cara. Excelente. Agora, bora lá pegar o Strength. Devolver o Golden Peach. E vamos diretamente pro ginásio. Ah, o Moloco me viu de muito longe. Mas antes de sair, devo admitir que a minha curiosidade tomou conta de meu ser. Quero falar com esse cara aqui de novo. E, olha só. Nada mudou. Nada mudou. Esse cara é só um cara que tá aqui. Não muda nada. E agora sim. Saímos finalmente da ilha. Mano, é muita batalha, cara. É muita batalha mesmo. E a partir daqui, vamos lá, Sampaio. Me ajude. Vamos voar até Fuxa. E a partir daqui, entrar nessa casa. Entrei na casa errada, mas que bom. Dá pra gente pegar o Good Rude. E ao lado dela, eis aqui a casa que deveríamos entrar. Vou falar com ele rapidão. Ah, que isso, cara. Se é for um island. Não, não é onde eu tô pensando. Não é onde eu tô pensando. Não. Não. Tá, vou com o Fly aqui, ó. Não creio. Ah, moleque. Vou ter que entrar aqui, velho. Ah, aquela parte é um tanto complexa. Mas vamos lá. Ah, não sei nem se eu tô pegando o caminho correto. Mas vamos pra lá, mano. Aquela ali não é nada mais, nada menos do que a caverna do Articulme. Ela é chata. Mano, vou comprar o Repel. Eu vou comprar muito o Repel. Vai ser chato, na moral. Apesar de eu tirei um pouco na quantidade de Repel. Acabei comprando quase 200. Porque, mano, agora eu só vou andar de Repel. Não quero mais batalha, não. Só contra o treinador. Que a experiência é um tanto interessante. Já fora isso. Como essa partezinha aqui é chata. E eu me perco. Eu quase nunca entro aqui. Nada mais de estar. Não é por esse lado. O moleque não é por esse lado. É pelo outro agafe. E o outro lado ele fica exatamente aqui. Sim, mano. Em fuxa. É que eu acho que eu já limpei a área, né? Caso contrário, eu limpo agora. Não tem problema nenhum. E sim, é este lado de cá. Agora sim. Fizemos tudo certo. E tem pedra aqui. Imagino que eu não tenha que usar o Strength. Caso contrário, estamos presos. Sem condições. É muita passada. Entendi, entendi, entendi. Eu vou pegar somente o caminho do qual tem os membros da Team Magma. Provavelmente eles vão me levar para o caminho correto. E eu acho que não. Vamos cair aqui, mano. Vamos cair, vamos cair. Vamos ficar caindo o tempo todo. É descida. O máximo de descida que eu... Ó, já tem um cara aqui. Interessante. Põe a bola aqui. Outra bola, beleza. E já estou perdido. Super perdido. Deu ruim. Ó, mano. Muito aleatório. Muito aleatório. Eu acabei achando esse cara. Como? Não faço a mínima ideia. Eu só fui caindo, caindo, caindo. Me desesperei. Vi se eu já estava com o Strength. Mas deu tudo certo. Acabei achando o cara de um jeito muito aleatório mesmo. E agora, bora subir aqui. E talvez não estejamos indo pelo caminho certo justamente por causa disso aqui. Mas eu creio que esteja para cá para cima. Ele estava guardando esse local. E além disso, se tiver Pokébola, significa que estamos indo para o caminho certo. Ó, moça aqui. Beleza. Talvez seja para cair ali. Eu sei. Beleza. Ok. Está falando bem mais do que ela deveria. Tranquilo. É um bom sinal até. Será que eu caio, mano? Será? 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 Vamos cair. Vamos cair. Será que eu caio de novo? Não. Vou por esse lado aqui justamente porque ela está aqui. E vem para o pau. Vem para o pau. Vai apanhar. E eu que vou apanhar. Amassamos. Amassamos. Tranquilão. Rápido e simples. E mais um membro. Ok. Estamos pegando o caminho correto. Ih, os cachorros começaram a latir, moleque. Agora aqui, eis a questão. Por quê? Olha só. Esse aqui é o local onde ela estava. Beleza. E quando eu caí no buraco, eu saí exatamente desse lado de cá. Então esse cara aqui apareceu. O que me leva a pensar é que talvez seja nessa escada. Mas ao mesmo tempo, não. Porque talvez eu também já tenha passado por esse local. Aqui, ó. A saída. Olha isso, cara. Na moral. Agora eu estou muito confuso. Eu estou indo ou eu estou vindo? Essa é a minha questão. Esta é a minha pergunta. Essa parte, de fato, mano. Ela é muito complicada. Muito, muito, muito. Não tenho condições de dialogar sobre. Mas ao invés de cair nos buracos, eu vou simplesmente descer as escadas. Eu acho que é mais viável. Olha, o que eu fiz ao invés de continuar lá naquela caverna, foi vir diretamente pra cá. E eu acabei encontrando com o Ash. Será que vai dar em alguma coisa ou não? Será que ele vai ficar aqui na frente? Não. Não ficou. Ok. Então, será que vamos ter que pular um ginásio? Porque se sim, eu não me incomodaria nem um pouco. Até porque, mano, eu odeio muito aquela parte que estávamos... Ah, moleque. Mas aquela parte... Ah, me tira a paciência. Não, 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 não. Não quero voltar lá de novo. Até porque eu não tenho strength. E é super necessário você ter o strength pra conseguir passar. No meu caso, eu não tenho. Eu não sei como pegar. Na moral, sai da frente do ginásio, cara. E me deixa entrar. Ah, vida triste. Oh, vida triste. Não consegui. E fazendo o máximo possível pra fugir daquela parte, eu acabei vindo até aqui. E vi uma ser diferenciada. Olha só quem é que tá aqui, mano. Pois é, é ela. Mano, que panchão esquisito. Mas na moral, amassa. Caiu, caiu feio pra caraca. Você também vai cair. Provavelmente vamos conseguir passar. Mas alguém vai me impedir de passar justamente por conta da insígnia. Mas se o policial não estiver na última parte, pode ser que venhamos a passar sem sequer ter duas insígnias. É, mano. Vamos bugar o jogo. E aqui... Opa, opa, opa. A Lola. Não. Não é a Lola, mano. Ali é Jotô, pô. Não tem como. O The Badge, o quê? É, tem polícia. Tem polícia. Ferrou, mano. Polícia não vai me deixar passar. É, mano. Se você é ladrão, infelizmente, não tem como. Vulcano, não consigo. Ah, qual é, mano? Os caras não me deram a insígnia, mano. Os caras nem sequer me deixam entrar no ginásio. Como é que eu vou passar, mano? Seja bondoso. Descobri um jeito fácil de passar, que no caso é assim, ó. Atravessando paredes. Eu acabei de ver e descobri que trata-se de um bug. Ele foi corrigido em outras versões, porém, mano. Pra trocar a versão é um negócio um pouco complicado. E ainda corre o risco da gente perder o save. Então, não. Vamos passar dessa boleira. Na real, passar assim vai bugar de qualquer jeito. Olha só. Mas vamos ter que usar o Fly pra sair. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar lá, nas ilhas. E vou procurar o Steven lá. Como eu disse, tá bugado. Ele não vai aparecer. Mas, vale a pena. E olha só, olha só. Vindo aqui bugadaço. Eu acabei encontrando o próprio Articuno. E o único jeito de você conseguir é com strength. Só que cadê o strength? Isso aqui estão. Então, bora falar com esse doidão. Vamos completar essa quest. Der bom, deu. Se não der, lascou. O que importa é que temos que zerar. Vai lá, sombrio. Amassa. E o cara não tem move. Tá vendo? Tá bugado. Pois é, tá bugado. Vamos ter que trocar de versão. Sendo que essa aqui é a última. Mas eu usaria 1.2, que tá com menos bug. Essa aqui, se não me falo a memória, é 1.3. E beleza. Amassado. Você vai tomar pedrada. É, você vai tomar pedrada. E nossa quest aqui era basicamente isso. Amassar ele. Ó, a partir de agora vocês vão me ver atravessando coisas de um jeito horrorosamente horroroso. Mas é o único jeito de conseguir zerar esse jogo. Porque sem strength, sem condições. Então, bora atravessar essa boneca aqui e bora pro fight. Só que aqui eu vou amassar todo mundo do jeito padrão. Só vou atravessar a parede quando o jogo quiser. Eu acho que o movie set do nosso parede tá dos ápidos normal. Não tá dos ápidos lutador. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Ele tá... O jogo tá meio que... Parece que tá atualizando ainda. Então, meio que isso aqui parece ser uma alfa. Mas não desanima não. Zero jogo. Tiver que usar algum cheetzinho de atravessar a parede, usa. O jogo é maneiro. De fato, ele é maneiro. Só é bugado. Ih, perfeito. Vamos lá. Vamos ver como que a gente vai lidar com o Robotnik. E é daquele jeito que eu imaginei. Vai dar bom. Vai dar certo. Os caras não apelam aqui. O cara tá usando um pokémon que... Tranquilão. Dá pra lidar. É amassado. Tranquilaço. Agora, será que o doidão vai aparecer aqui? Não. Mas, se não usássemos o nosso cérebro, iremos nos ferrar agora. Agora sim, bora ver se o ginásio de Viridian está aberto ou não. Muito óbvio que sim. E dessa vez, ele está excelentíssimo. E venha comigo, Giovanni. Venha comigo nesta jornada. E vamos ver se a gente consegue lidar com ele tranquilamente. Ou será que não? Ó, até então. Tranquilão. Tá dando pra lidar. Tá dando pra resolver. Tranquilaço. Ó, 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 ó. Vou cair. Não vou cair nada, moleque. Porque aqui o moleque é muito inteligente. Com o Antônio do King. Caiu com o Hit. Raidon. Toma. Caiu. Excelente. Conseguimos vencer o Giovanni tranquilaço. Eu fiquei aqui. Que movezinho bom. E ainda estou atravessando coisas. E teremos batalha contra o nosso rival. Será, será? Bora dar uma olhada? Não? Não. E agora, com todas as insígnias, nenhum policial vai me parar. E caso você queira ver que parte é essa aqui, infelizmente, ele está no teleportador. Então, não consigo ir. Pois é. Não dá. Não dá mesmo. Nem se eu fizer glitch aqui, não dá. Só tirando esse cara daqui. E chegamos aqui. Pois é, mano. Pois é. E batalha. É claro que teremos batalha. E o doutor já está até aqui. Mas no caso é para levar os dois. É. Esses dois serão levados. Bora ver. Vamos ver como que a gente lida aqui. Vamos ver se vai dar bom. Um já caiu. Beleza. Mano. GG. Isso aqui vai ser bem tranquilo. Mesmo se juntando com os brabos, você vai apanhar. Não tem condições. Mas eu admito que se fosse em outro jogo, a surra aqui... Ah, moleque. Era ruim. Deu bom? Zeramos? Não. Acho que acabou a treta entre gangue. Pior jeito de se dizer, mas sim. Acabou a treta. E agora é só seguir rumo à Elite 4 e nos tornar campeões. E quem é tu, mano? Paul? Ah, o Paul de Sinô. Beleza. Tranquilo. O cabelo dele estava preto. Eu não identifiquei. Mas até então... Ah, agora tu me complicou. Já ia falar. Não está sendo complexo, mas... Sim, está sendo. Ah, Matheus. Tu tanca um thunder. Aí. Muito bom. Ih, morreu. O bichinho estava ficando rápido a cada turno. Fala, Sampaio. É contigo. Amassa. Eita. Quase morri, mano. Olha isso. Quase morri. Agora eu morri. Aí. Cleitinho, menor. Cleitinho. Mas Cleitinho, eu sei qual é a sua fraqueza. Cleitinho, não adianta. E ok, conseguimos vencer do Paul. Devo admitir, ele foi o mais difícil até então. Até agora o Paul foi o mais difícil. E chegando aqui atravessando coisas, olha só o que eu encontrei. Sim, o próprio professor. Mas ele não quer batalhar não, então suave. Mas no fim, você encontra ele tampando novamente a sua passagem. E essa vez ele vai estar apelando. Ou será que não? Até então não. Tranquilo, ele está dando para amassar. Infernei. Tranquilo. Botou o pior pokémon para lutar contra mim agora. Aí. Tor Terra também. Caio rápido. Agora aqui eu me lasquei. Não me lasquei nada. E sim. Suave. De boa. É chamassado. Eita. Qual é, mano? Cadê Elite 4? Ah, moleque. O Red está aqui. O Red está aqui. Certeza. O Red está aqui. De novo, mané? Ah, não é possível. Ah, tá. Eu sei que ele vai querer batalhar. É o Red, mano. Certeza. Eu não batalhei contra o Red nenhuma vez. É muito provável que... Brenda? Ué. Mano. A música. Aseus. Eita. Mas tem uma escada ali, ó. Ou seja, as coisas não acabam por aqui. Bora, Aseus. Vem, vem, vem. Vai apanhar. Tá, o Aseus é um treinador. Beleza. E ele se tacou no campo. Ok. Ah, morri com hit. Ah, leva 75. Sabia que o jogo ia dar uma dessa. Eu sabia muito que o jogo ia dar uma dessa. Muito, muito, muito. Sabia. Mas vamos te ganhar. Vamos te ganhar. Eu sei como te ganhar. Eu sei muito como te ganhar. Ah, é? Então tá bom, pô. Vai lá. Aproveita aí. Ah, amassado. Beleza, beleza. Tranquilo. Que é tudo aguardado. Bora começar mais uma batalha. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver se ele vai apelar, se ele não vai apelar. Ih, não me amassou. Já paralisou. Ô, coisa boa, hein? Ô, coisa boa. Juninho, é contigo. Amassa. Glitch City. Isso aí. Agora, vou ficar no Slade Boom ou qualquer outra coisa. Mas o que importa, olha só. Olha lá. Tomou poison. Já era, já era, já era. Ah, tá roubando, tá roubando. Basta tomar outro poison. Então tá de boa. Juninho, tu vai ser útil depois. Sombril, vai lá. É contigo. Saber que ele vai te matar. Parede. É contigo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer, qualquer, qualquer coisa. Que ele mesmo vai se matar. Ah, de novo. Mas beleza, beleza, beleza. Tá dando certo. Tá acontecendo exatamente o que eu queria que acontecesse. Ó, amassa. Amassa. E olha isso, cara. Olha, o bicho é inteligente, cara. O bicho é inteligente. Ó, o ladrão. Porque ele tá se curando o tempo todo. Ó, ó lá, ó lá. Toma, toma. Ó lá, mano. Ladrãozinho. Tu vai tomar outro poison. Tu vai tomar. Não tomou. Ó, tomou crítico. Ih, ih. Ó, ó. Tomou. Caiu. Boa. Amassamos seus. Mano, ladrãozinho. Ladrãozinho. E agora sim. Chegamos na liga. Agora sim a liga. Sabe, eu vou me recuperar. Ih, recuperado. Agora sim. Ó o outro aqui também. Ó o outro aqui também. Ó lá, querendo batalha. Ah, moleque. Mano, vence o Arceus ainda agora. Level 70 e pouco. Na mais pura loucura. Tu acha mesmo que eu não vou te amassar? Eu vou te amassar. E eu não menti quando disse isso. Não adianta botar taranetar. Não adianta botar isso, botar aquilo. Tu vai apanhar. E sim, apanhou pra caramba. E o time dele tava maneiro. Eu gostei do time dele. Mais alguém aqui, quer ver? Mais alguém. Não, beleza. Então, podemos enfrentar a Elite 4 agora, tranquilamente. Na paz de Gandhi. Tá fechado? Sabia que ela tá fechada. De novo, cara. Mano. Caraca, tu gosta de apanhar, hein, cara. Tu gosta é muito de apanhar. E vai apanhar de novo. O time dele tá a mesma coisa. Ele não muda. Só o level. Agora ele botou um Rowlet. Mano, como é que pode isso, cara? O cara adora apanhar, mano. Nem com o meu Metal. Ah, agora apelou, né? Agora apelou. Beleza, conseguimos. Agora dá aquela recuperada básica. E bora no fight. Mas isso aí é só amanhã. E falando amanhã é quando eu te vejo aqui de novo. Tamo junto.